Esta é a nova linha Passat 84, este é o Village, este é o Pointer, este é o Paddock e este é o Special. Todos eles além de muito luxo, um potente mototorque 1.6 que dá mais desempenho, segurança e economia, tem agora a exclusiva partida frio instantânea. Aqui está ela gente, a Variant Volkswagen 1600, por fora você já pode ver sua beleza, seu acabamento, a Variant é o primeiro veículo nacional com motor plano, tem 65 HP, mecânica, Volkswagen lógico, como todo Volkswagen no lugar do motor, leva a mala. A Variant leva a bagagem de 5 pessoas, como todo Volkswagen, aqui, no lugar das malas ela leva, leva mais malas, muito espaço. Neste momento você me perguntará, sim, mas onde está o motor? Eu lhe direi, sim, onde está o motor? Vá descobrir o motor plano e todas as vantagens da Variant 1600 no seu revendedor autorizado Volkswagen. Variant, o Papa Malas. Tem vezes que o mundo lá fora se torna desagradável. É nestas horas que a gente sente como é bom estar num Opala 76. Silencioso, confortável, requintado, com seu novo interior monocromático opcional. O Opala 76 é sempre um ótimo lugar para você, não importa o que aconteça lá fora. Opala, fizemos o carro, você o fez líder. Sempre uma vantagem a mais. Rapidez, em 40 HP. Rapidez, em 40 HP. Este é o novo Volkswagen. Vamos conhecer as novidades? Mudou o pisca-pisca. Ficou maior, mais visível. A lanterna traseira foi redesenhada. O botão da fechadura não cede mais quando você abre a porta. Agora veja os encostos dos bancos dianteiros. Foram redesenhados. Mais espaço e conforto para quem viaja atrás. E veja esta bossa nova. O encosto reclina. Dá até para levar uma pequena mudança. E o que é isto? É o teto solar. Bom, não é mesmo? Agora você pode escolher seu Volkswagen com ou sem teto solar. E o novo sedã agora vem com trava na direção. Vá conhecer pessoalmente todas as novidades da linha Volkswagen nos revendedores autorizados Volkswagen. Fora das pistas, José Carlos Patti não tem patrocinador para pagar sua gasolina. Nem tem uma equipe de mecânicos de graça à sua disposição. E ele sabe que precisa de muito conforto para atravessar a cidade. Que às vezes, cansa um pouco mais do que dar 40 voltas nas pistas de Interlagos. Patti sabe que aqui fora o negócio é bem diferente. Ford Maverick, quando você é o seu próprio patrocinador.